André, quanto vai ser o jogo hoje, André? O que? 3 a 0 3 a 0 pra quem? O Brasil E você, Guilherme? Falta 3 a 6 minutos para começar o jogo Não, eu quero saber o resultado, não quero saber quanto é a foto 8 a 0 Melhor que 7 a 1 Eu chuto Daiane? 1 a 1 2 a 1 pra quem? Brasil, vamos colher mais informações aqui Isso aqui, antes eu quero informar Bangor, Neymar, 1 do Continho Então tá bom, peraí Vamos colher mais informações de resultado Vamos ver quem vai ganhar o bolão hoje Dani, Dani, Dani Dani, Dani Dani, você tá na câmera Nós estamos fazendo bolão Pra ver quem vai acertar o resultado 2 a 1 2 a 1 pra quem? Brasil, né? Brasil, mas olha aqui pras câmeras Oi Oi Vamos, quem mais? Quem que falta? Ah, eu tô querendo Ah, eu tô querendo Aê Aê Resultado para o Brasil hoje Eu só lembro da parte da Império Qual que é o resultado de hoje? Resultado para hoje é... 3 a 2 Pra quem? Brasil Contra? Tchau, vamos colher mais informações Daí eu vou do direto aí Não Não Falta Vanetti Suíça Vanetti Peraí Agora a Vanetti vai falar o resultado do Brasil hoje Que jogo que é? Brasil ou o que? Brasil e Suíça Ah, 1 a 0 pro Brasil 1 a 0 pro Brasil Então tá Pergunta pra Lala Lala? Ah não A Rara não fala Não fez a ver Então tá Desperta o povo aí, André Suíça é jogo forte, né? Falou, tchau, fui Falou até o jogo Vamos ver quem vai acertar o resultado Que dia que é isso? Calma Vamos ver se esse povo aqui, tá? Vai Falou, vamos lá